Olá, a pílula de leveza de hoje tem uma pergunta para você, mas afinal, o que é certo e o que é errado nessa vida? A gente tem o hábito corriqueiro e inconsciente, natural, a gente pode até dizer, de achar que determinada coisa é certa e outra é errada e que algo deve ser assim ou assado e como é que nós definimos o que é certo e o que é errado? Primeiro com base na nossa cultura, não estou dizendo cultura do país em que nós vivemos e somente do meio social, mas conforme pensa a nossa família, conforme nós somos educados consequentemente, conforme as nossas experiências passadas, conforme aquilo que nos ensinaram e que com base nisso nós passamos a definir o que é certo e o que é errado. Mas você já parou para pensar que muitas vezes, vou usar um exemplo geral, o que para nós aqui pode parecer errado, do outro lado do mundo é certo. Por exemplo, se você for para o Oriente Médio, diversos países são monogâmicos, ou seja, os homens podem casar com várias mulheres e todas elas convivem bem entre si, é uma harmonia cultural. Agora, aqui isso já não pode, isso é errado de acordo com a nossa cultura. Se, por exemplo, você estiver na Califórnia, nos Estados Unidos, lá fumar maconha é legal, é a medicina e cura muitas doenças. Aqui é ilegal, é uma droga e você pode ser preso, dependendo da quantidade que você está carregando. Eu usei esses dois exemplos para a gente ver que o que nós pensamos como certo ou errado é baseado no que nós aprendemos, na nossa cultura, no que os nossos pais e familiares nos ensinaram, que as nossas experiências com base em tudo isso que nós temos impresso na mente nos faz julgar como certo ou errado. E eu vim aqui hoje para lembrar que exatamente por isso não existe o que é certo ou errado, na verdade. Porque cada um vai julgar o que é certo e o que é errado com base no seu padrão mental moldado por essas impressões que se passaram. Então, quando você julga que algo está errado, você julga com base na forma de você ver o mundo. E isso não quer dizer que algo está errado, isso só quer dizer que é o que você acha disso, que você acredita disso. E aquilo que você acha que é certo ou correto, para muitas outras pessoas pode não ser. Então, não existe o que é certo e o que é errado. Não existe algo que comprove que determinada forma é o certo e a outra determinada forma é errada. Não existe. E é por isso que nós precisamos ter mais empatia nesse mundo. O que é empatia? É se colocar no lugar do outro para ver o mundo com os olhos dele. Você não precisa concordar com o que o outro pensa, ou com uma determinada atitude, ou com certas regras. Você só precisa compreender que tudo tem uma forma de ser pensado e determinado com base nessas impressões. Isso vai deixar muito mais leve a sua vida. Isso vai evitar muitos embates de opiniões, muitas discórdias, muitas discussões. Isso. Para encerrar, muitos de vocês já devem ter ouvido a frase Eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. Então é essa a minha sugestão. Não queira ter razão, queira ser feliz. Não julgue o que é certo e o que é errado, porque não existe. Cada um tem os seus motivos de argumentar por que na opinião dele é certo ou errado alguma coisa, que na sua pode ser diferente. Ok? Deixa mais leve. Vamos nos abrir e compreender que o mundo é visto por diversos olhos de culturas diferentes, com histórias diferentes, e que não existe o que é certo ou o que é errado. Só existe o que é bom ou não para você, dentro daquilo que você sente que te serve. Bom, o vídeo de hoje e a mensagem de hoje foi essa. E eu espero que você coloque em prática, porque é isso que eu tenho feito e tentado cada vez mais aprimorar na minha vida, para deixar com mais leveza ainda. Se você está me acompanhando pelo Facebook, eu te convido a se inscrever no meu canal do YouTube, que é Karime, e cada vídeo novo meu que cai lá, você recebe uma notificação para assistir. Mas se você está me assistindo no YouTube, eu te convido a curtir a minha fanpage no Facebook, que é facebook.com.br Karimeoficial, para você ter acesso aos meus conteúdos diários que eu posto na minha página. Ok? Eu fico por aqui, desejo um excelente fim de semana, e um beijo no coração, até o próximo vídeo.